E um funcionário da Prefeitura de Araçatuba continua internado em estado grave na UTI da Santa Casa após sofrer queimaduras em 30% do corpo após um incêndio na perua da administração municipal. O caso foi ontem à tarde na Avenida dos Araçás, uma das principais da cidade. Outros dois funcionários ficaram feridos, mas já receberam alta. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas sentiram um forte cheiro de combustível e logo depois houve então uma explosão. O veículo ficou totalmente destruído, como a gente consegue observar aí nas imagens. As causas agora serão investigadas.